Os classificados da Gazeta de Limeira são assim, rápidos e eficientes. Ligue 3404-3700. Mais comodidades pela internet. Vamos esquecer o jogo e falar um pouquinho da sua carreira, até porque você é limerense e muita gente nos assiste nesse momento aqui no Segundo Esportiva. Como é que você chegou no Juventude, como é que foi o início da sua carreira aqui em Limeira, Danilson? Cara, comecei na escolinha do Paulistano, né, o sonho desde criança é jogar futebol, aprendi muito com o Jabuti, o Bob, o Marcelo, que começaram a me ensinar as coisas. Daqui fui para o Rio Branco de Americana, onde também aprendi, cara, difícil lá, mas aprendi também e abriu a porta do Juventude, cara, me deram a oportunidade, cara, e fui para lá para buscar o meu sonho, o meu objetivo e estou lá há três anos já. Você foi campeão em 2005 da Copinha Gazeta pela categoria Fraudinha, foi isso? Em 2005 a gente foi campeão da Copa Gazeta pelo Paulistano, pô, bons tempos, cara, lembro demais daquela turma, daquele pessoal, pô, é uma recordação muito boa que tenho na vida e aquilo vou levar para o resto da minha carreira, para ter certeza, foi um dos melhores momentos da minha vida, foi o título, o aprendizado que tive nas escolinhas aqui em Limeira. Você está há quanto tempo na Juventude? Em março agora faz três anos, cara, estou lá para buscar um espaço e lá, graças a Deus, as coisas estão acontecendo, a gente foi duas vezes campeão gaúcho, isso mostra a força do grupo, do time, e esse resultado não é para esquecer, para tomar de aprendizado que no futuro aí tem coisas boas para a gente. Você adaptou bem lá embaixo? É difícil, cara, é um frio, longe da família, é difícil, mas lá encontrei amigos também, pessoas especiais que ajudam, um grupo de jogadores aqui, cara, grupo especial mesmo, tem orgulho, orgulho mesmo, de trabalhar nesse clube, é uma honra, uma honra, muito feliz lá. Você está com quantos anos? Tenho 19 anos. Previsão para o futuro, subir rapidamente para o profissional? É, subir, buscar uma história no clube, que é um clube importante, campeão da Copa do Brasil, a gente não pode esquecer isso também, é um clube que tem camisa também, e buscar o espaço dentro do clube, e buscar uma carreira vitoriosa. Casamento, sai quando? Estou novo para isso, eu vou ficar bravo com isso, mas vamos ver o futuro, do futuro a Deus pertence. Como chama a tua mãe? Maria Zeneide, um abraço, um beijo para ela. Seu pai? A Denilson, beijamos o pai, te amo. Irmãos? Irmão Giovanni, a família toda lá em Limeira, Parque Polito, galera, um abraço. Fiquem com Deus, está no meu coração, vocês todos. Sucesso para ti. Obrigado, cara. Obrigado, obrigado mesmo pelo apoio. Noite do Fado no Manjá do Marquês. Cadápio variado com as delícias de Portugal. Completa carta de vinho e belíssimo repertório de Fado verdadeiramente lusitano. Obrigado. Obrigado. Obrigado.